Música 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 Mano, só tem dois mil, pai, me dá dois mil conto aí, namorado? Me dá 333 então pra garantir Música Se eu te dar cinco mil conto Tu vai chegar com a novinha hoje Que você conheceu hoje, trocando aquela ideia federal Essa novinha aí? Não, tem que ser uma que você vai conhecer hoje Mano, eu sou do bop, mano, você tá aí, galera Eu sou do bop, eu tava ficando apaixonado Não, não, não Todo mundo da cidade trabalhando, correndo pra um lado e eu sei lá toa Me paga aí, velho, dois mil conto aí Eu não tenho dinheiro não Dois mil conto pra quê? Dois mil conto você come, bebe, faz o que quiser Quinhentos conto então O que você quer fazer com esse dinheiro? Fala aí Eu não tenho dinheiro, mano Nenhum? Eu tenho dois mil conto Caralho, sustentar filho tá cada vez mais difícil Ai, deixa eu perguntar um bagulho que sei Pela ordem aqui Eu cheguei ali na minha mãe, a tia Bruna falou que ela tava grávida Não, não, não A Bruna falou que tá grávida Eu perguntei a ela, ela falou assim que ela tem que ir no médico só Não, que a minha mãe tá grávida Então Nossa, fodeu Tá grávida? Fodeu, né? Ela não tinha me falado nada disso não Me fala seu Pix aí pra eu já te dar dinheiro 339 A partir de 1500 Ele só entra a partir de 1500 Que é novo Pix O homem desgastado E aí, mané? Opa, boa noite aqui que chamou o táxi Opa Opa Alguém chamou o táxi gente Não, eu não chamei não Aí, mojo, fala maluco em você O que que você vi Deu Que eu 돼 E aí